Nós acabamos de redesenhar o programa, por exemplo, de Olho no Óleo. De Olho no Óleo é um dos projetos que mais tem alinhamento ao negócio e tem um apelo social muito grande e ambiental também. Por quê? Porque a maioria das chamadas que nós temos para ir até os bairros para fazer desobstrução da rede coletora de esgoto é por conta de gordura, acúmulo de gordura. Isso, que acumula e dá problema. Dá problema e lixo que é jogado, que é lançado de forma inadequada ou no vaso sanitário ou direto na rede. Por exemplo, absorvente, papo higiênico. Outro dia nós encontramos lá em Piracicaba um colchão dentro da rede coletora que estava causando obstrução. Colchão? Um colchonete. Na rede de... De tudo a gente encontra. De água ou esgoto lá? De esgoto. Lá de esgoto. De esgoto. De tudo a gente encontra. Um colchão? Um colchão. Como é que o cara colocou isso? Muito possivelmente ele descarta de forma inadequada, deixa cair no bueiro. Então, o que a gente faz? A gente olha para toda essa problemática da própria prestação de serviços e a gente desenhou esse programa que é o de olho no óleo para conscientizar as pessoas de que jogar o óleo usado na pia da cozinha não pode. Jogar o óleo usado na terra não pode. Um litro de óleo polui aproximadamente 20 litros de água, sem contar o solo. Então, esse programa tem o objetivo de conscientizar as pessoas em relação ao descarte correto desse óleo usado e também o malefício que esse óleo usado tem na rede e também na terra e nos lençóis freáticos, por exemplo. Eu estava conversando outro dia com uma diretora da CMS, que é a empresa de esgoto aqui, operadora do setor de esgoto em Matão, e ela contava isso mesmo, que é impressionante o que chega lá. É isso. De coisas que você não imaginaria e que está na rede de esgoto, que não tem nada a ver. Então, por exemplo, vou aproveitar a oportunidade até para esclarecer para a população. Então, fio dental na pia ali do banheiro, papel higiênico, absorvente. Então, tudo isso precisa ser jogado, descartado de uma forma correta. Então, quando isso é descartado no vaso sanitário ou na pia do banheiro, no caso do óleo na pia de cozinha, isso causa um dano tremendo, tanto para a rede de esgoto como a contaminação do solo e das águas.